E a gente continua falando sobre esse assunto porque a Comissão da Pessoa Idosa da OAB está investigando esse caso. A instituição quer saber se houve imperícia médica. Alan Garcia traz mais informações ao vivo. Muito boa noite, Alan. Oi, Beatriz. A Comissão já acionou o Ministério Público. O presidente da Comissão da Pessoa Idosa, do advogado Gilberto Irineu, está aqui com a gente, que vai trazer os detalhes do que a Comissão já fez e pretende fazer daqui para frente. Doutor Gilberto, boa noite para o senhor. Quais foram os primeiros passos que a Comissão já tomou diante desse caso? De imediato, a Comissão nos comunicamos com a promotora criminal da pessoa idosa do estado de Alagoas, doutora Dalva Tenório, que já entrou no caso. E segunda-feira estaremos expedindo ex-ofício para ela com todos os elementos. alertamos e demos ciência ao Conselho Municipal de Maceió e ao estadual da pessoa idosa também de toda essa problemática. A OAB entende que, nesse momento, é preciso não só a perícia que foi feita, mas estará o inquérito policial completo para verificar tudo o que ocorreu ali nas dependências daquela unidade de emergência, para dar uma satisfação de forma transparente à sociedade, aos familiares, mesmo porque é preciso resgatar a imagem daquela instituição no atendimento médico, porque comumente vem ocorrendo casos dessa natureza. A OAB entende também que, nesse momento, é preciso que o Conselho Regional de Medicina não só espere, pelo parecer que vem da equipe ética do hospital, mas que o Conselho Regional de Medicina entre no caso e se manifeste para todo o corpo médico do estado de Alagoas e se manifesta bem para a sociedade sobre as medidas que serão tomadas com base no resultado e no parecer dessa investigação. O diretor do hospital falou agora há pouco na reportagem da repórter Maria Maciel, que afastou toda a equipe, que inclui o médico que estava responsável pela cirurgia, técnico de enfermagem, enfermeiros também, o responsável pela anestesia. Essa atitude só do hospital, a comissão, a OAB, não entende que é o suficiente. Quer, então, que o Conselho Regional de Medicina também faça uma apuração paralela. Essa atitude do diretor do hospital foi corretíssima, de forma transparente, né? É louvável. Mas a situação que ocorreu ali, o problema em si, ele foi tão grave, eu consegui outros 71 anos que tem prioridade absoluta no tratamento médico, que é necessário realmente ampliar essas investigações, né? E para que não sobe nenhuma dúvida, e para isso nada melhor do que o inquérito policial e uma presença efetiva do Conselho Regional de Medicina. A promotoria criminal já está no caso, e segunda-feira estaremos dando ciência ao delegado, diretor-geral de Polícia Civil, com todos os elementos que a OAB já tem, para que seja instaurado o inquérito policial. Uma filha também trouxe agora na reportagem, segundo ela, os funcionários do hospital não cuidavam do pai dela, não faziam curativo, era ela quem fazia, ou seja, uma denúncia que também deve ser apurada para ver qual a veracidade disso. É, por isso que é interessante ampliar. Quando instaurar o inquérito policial, o inquérito, ele vai buscar todas essas raízes e dar uma resposta à sociedade. Como é preciso saber também se casa, os familiares estavam cuidando do pai ou não. Qual era o tratamento, qual era a relação dos familiares para com o pai. Para chegar ao estádio que chegou, é preciso avaliar tudo isso. Afinal de contas, segundo o diretor, no olho do idoso, tinham larvas, popularmente chamados como tapuru, ou seja, já foi um idoso que chegou no hospital numa situação de higiene bem desconfiável. É, e para a pessoa idosa, de acordo com o estatuto, a higienização e a assistência da família ao idoso é prioritário, é uma realidade absoluta, né? Prioridade absoluta mesmo. Então, é preciso também apurar tudo isso para, justamente, e se for constatar de que os familiares não estavam, eu diria, dando a devida atenção e assistência a essa pessoa idosa em sua residência, precisam também serem responsabilizados. Doutor Gilberto, muito obrigado pelas informações do senhor. Será uma semana em que a gente, com certeza, vai se encontrar outras vezes para falar desse assunto. Caso aconteçam, venham novidades por aí. Beatriz, a Polícia Civil vai entrar no caso, a OAB vai pedir diversas apurações, não só por parte do hospital, que, de fato, tem que ser investigado, tudo o que aconteceu lá dentro, mas também como esse idoso era cuidado por parte da família. Porque o Estado que ele chegou também é algo a ser questionável. Eu volto com a...